É o Multimarco garante que o futuro do Checo Pérez na Red Bull só vai depender dele e James Allison informa que a Mercedes W15 melhorou os pontos que eram terríveis no W14. Vamos comentar sobre essas notícias no vídeo de hoje e vamos começar com uma informação para vocês que torcem pelo Checo Pérez. Para quem deseja ver Checo Pérez ser do companheiro de Max Verstappen em 2025, talvez ainda tenha uma esperança. Pelo menos é o que forma o consultor da Red Bull, o El Multimarco. Pérez tem seu contrato terminando no final dessa temporada de 2024 da Fórmula 1 e sua renovação ainda não começou a ser discutida com a Red Bull. Mas, de acordo com o El Multimarco, o consultor da Red Bull, tudo só irá depender do desempenho do Pérez. El Multimarco, durante a entrevista, disse que Pérez precisa tirar Max Verstappen da cabeça e começar a pilotar para si, fazendo o seu melhor. Se Pérez pilotar de forma semelhante ao que ele pilotou no final da temporada passada, no qual garantiu a ele o segundo lugar no Mundial de Pilotos, Marco garante que a Red Bull pode facilmente começar a conversar com ele sobre uma extensão do contrato. Havia rumores que a Red Bull poderia tomar ainda em 2024 a decisão de demitir o Pérez no meio da temporada, igual fizeram com o Nick DeVries, e com isso promover Daniel Ricciardo para a Red Bull e Leon Lausso para a Race Bus. Mas, El Multimarco reforçou que o contrato do Pérez vai até o final da temporada de 2024 da Fórmula 1. Mas, e aí, será que veremos Pérez tendo um desempenho melhor nesse ano, nessa nova temporada, e com isso garantindo seu lugar na Red Bull em 2025? Ou vocês acham que em 2024 vai ser o último ano do Pérez na equipe Red Bull? Deixem nos comentários a sua opinião. E um dos problemas nos carros da Mercedes das últimas temporadas parece que foi resolvido no W15. Pelo menos, foi o que comentou o James Allison, diretor técnico da equipe Mercedes, que voltou para a equipe no ano passado após o fracasso do W14. James Allison, durante a entrevista, comentou um pouco sobre dois problemas que a equipe buscou solucionar no novo carro. Um, referente aos kicks do carro, quando ele está mais próximo do solo, e o outro foi referente à traseira do carro, que foi alvo de muita reclamação do Lewis Hamilton e do George Russell no W13 e no W14. Embora os kicks estejam controlados, James Allison informou que isso é um problema no qual todas as equipes terão que trabalhar nessa nova geração de carros, e que no W15 ainda há alguns kicks, seja por causa da pista ou seja porque o carro está muito próximo do solo. Mas a equipe ainda pode solucionar 100% disso ao longo da temporada. Mas a traseira horrível, que atormentou os pilotos no carro do ano passado por ser muito solta, agora está controlada. Isso é muito bom para os pilotos, principalmente nas curvas, no qual o carro vai estar mais controlado. E sobre como esses resultados foram alcançados, Allison acrescentou que são principalmente mudanças mecânicas no carro. Mas é sempre o casamento entre o comportamento aerodinâmico nas curvas e também com a suspensão. Bom, vimos na pré-temporada que em alguns momentos, tanto o Lewis Hamilton como o George Russell acabavam perdendo um pouco o controle da traseira do W15, mas muito pelo fato da equipe estar tentando vários acertos diferentes. Agora vamos ver a partir de quinta-feira, se realmente esses problemas do W15 foram resolvidos, e vamos ver como será o desempenho deles quando comparado com as outras equipes. Lembrando que nesta semana já temos grande prêmio do Bahrein, já temos os horários aqui no canal, vocês podem conferir clicando no card que eu vou deixar aqui em cima. Bom, assim que tivermos mais informações, vamos trazer aqui no Point F1. Se curtir o vídeo, não esqueça de deixar o seu like, um forte abraço e tchau!